oi moça chegamos nossa foi rápido né quanto que deu? deu nove e noventa ah sim aqui ó pode ficar com troco viu dez centavos de troco nove e noventa toma dez reais fica com troco troco gente dez centavos de troco o que que eu faço com dez centavos? o povinho miserinto esse povo mais novo de hoje deu dez centavos de troco eu não tinha nem coragem de falar uma coisa dessa nossa senhora a gente tem que trabalhar muito o povo miserável nossa moço eu te dei de coração esse troco dez centavos de troco você não tem vergonha dez centavos de troco pra gente não pra ficar com troco eu nem tinha coragem de falar uma coisa dessa nem tinha coragem de falar uma coisa dessa você é muito miserável você é viu você é muito ingrato moço eu ainda te dei dez centavos ah pelo amor de Deus miserenta 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 você é miserenta e aí 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 e aí